Olá, eu vou te mostrar aonde achar as suas informações para a declaração do imposto de renda no nosso aplicativo. Já na primeira tela, clique nas suas iniciais. Em seguida, clique em Imposto de Renda e logo depois em Informes de Rendimento. Você pode ter vários informes. O do banco vai trazer, por exemplo, o dinheiro que você tem parado em conta, os da Genial Investimentos e da Genial Institucional mostram os seus investimentos. Nem todo mundo tem os três, depende de cada carteira de ativos. Os informes podem ser baixados ou compartilhados. Outros informes estão logo aqui abaixo, como os de fundos administrados pela Genial e escriturados por um parceiro ou os fundos de previdência. Clique neste botão para ver se você tem algum relatório a incluir na sua declaração. Se não for o caso, vai aparecer uma mensagem informando que você não possui o ativo. Logo abaixo, os relatórios de anos anteriores. Para ver os relatórios complementares, você volta uma tela e clique em Relatórios Complementares. Selecione o que você precisa e faça o download em PDF ou em uma planilha. E ainda tem as notas de corretagem, que registram tudo o que você comprou e vendeu na bolsa no último ano. Legenda Adriana Zanotto